Música Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem vos fala é o Odesign Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal pessoal Como vocês estão vindo aqui, hoje nós vamos aprender a fazer rocha Sem mais delongas né, vamos centralizar aqui um ângulo bem legal Pra nós fazermos a rocha, vou pegar esse ângulo aqui mesmo de frente assim Vou tirar aqui o braço e tirar uma print aqui, beleza pessoal? Então vamos lá para o manga estúdio Beleza pessoal, já estamos aqui já no nosso queridíssimo manga estúdio né E como de costume né, vamos abaixar aqui a opacidade dele um pouco E vamos partir para o traço né E o que eu tenho pra dizer pra vocês aqui pessoal, é o seguinte Como nós estamos usando aqui o Minecraft como referência E aqui nós temos uma cobblestone, ela tem um pouco de textura né Na realidade pessoal, ela tá rachada né, elas são rachaduras, são esse tipo de coisa E a primeira coisa que nós devemos fazer aqui é ignorar quinas né As pontas do jogo né, os blocos né, nós temos que ignorar isso E imaginar que isso daqui é apenas um esboço né, e nós podemos estar trabalhando em cima dele, certo? Nós não vamos assim, ignorar totalmente as formas né Do jeito que tá aqui ó, eu apenas coloquei umas formas bem aleatórias né Apenas joguei umas pedras lá, uma forma bem aleatória Afim de criar um monte de pedras né, apenas E desenhar por cima, beleza? Ó, como vocês podem ver ó, eu vou meio que obedecer né, o formato das coisas, entende? Eu vou apenas definir apenas algumas partes, entende? Tipo, eu não vou fazer totalmente quadrado, mas também não vou fazer totalmente reto né Totalmente redondo também Porque eu quero que de alguma forma isso lembre um pouco o jogo né, ainda Então eu vou apenas imaginar que as coisas estão ali, entende? Como por exemplo aqui ó, eu posso simplesmente fazer uma parte mais quadrada, entende? Como eu tô fazendo aqui por exemplo Só que a diferença pessoal, é que eu não faço totalmente quadrado né O que eu aproveito mais, é a profundidade que o jogo já me dá, entende? Essa perspectiva natural do jogo né, eu gosto de aproveitar isso de alguma forma Beleza, temos aqui uma parte já definida né, temos que fazer ainda a parte central né Mas isso eu não preciso ter pressa, entende? Porque agora, como eu já tenho já mais ou menos a silhueta daquilo que eu quero né Então eu já posso ir moldando Como vocês podem ver ó, eu tô usando mais ou menos a referência que o jogo me dá Pra tá criando as quinas né Como por exemplo essa parte que eu acabei de fazer aqui Você pode ver que eu meio que repeti o que eu fiz embaixo né, o meio que eu fiz em cima Só que aí como eu vejo que eu tô repetindo demais Eu começo a modificar né, eu começo a variar o jeito que eu faço o traço Eu vou criando como se fossem peças né, que vão se encaixando a rocha E meio que eu vou dividindo essas partes em duas E talvez em três ou quatro partes ou cinco Isso vai depender muito de como eu tô observando né, como tá ficando o desenho final, entende? Geralmente eu não erro muito em fazer esse tipo de coisa Isso porque eu já tenho bastante prática né, em fazer isso Pode não parecer, mas eu já treinei bastante tipo de traço né, e esse tipo de formas E como vocês podem ver ó, eu vou criando meio que cubos né Só que eu vou colocando pedras ao redor de tudo aquilo que eu tô fazendo ó Começo a perceber pessoal, que tá ficando muito parecido com o Minecraft né Eu simplesmente fujo disso, entende? Eu dou um jeito de fugir, de fazer totalmente as coisas totalmente diferentes E eu faço isso pessoal, simplesmente por diversão mesmo né Sinceramente eu acho muito divertido fazer esse tipo de desenho Porque é uma coisa meio que, sei lá, parece meio que abstrato Porque eu não sigo nenhuma regra de algum desenho, entende? Eu apenas me sinto livre em desenhar, entende? Sem contar também que isso é um ótimo exercício né É meio que faz a gente pensar de outra forma né Pelo menos é assim que eu acho Eu consigo ver o desenho de outra forma O ideal de criar pedras pessoal, é a gente criar volumes né Então se você entende essa ideia de criar volumes Vai ficar um pouco mais simples pra você criar não só pedras né Mas pra qualquer outra coisa Roupa, tecido, texturas também Se for o caso, você tá criando uma textura né Já fica uma coisa mais simples de você estar fazendo Olha que interessante pessoal, como é que ficou essa pedra Se você prestar atenção, parece meio cubos de gelo né Ficou meio parecido com cubos de gelo Mas aí eu posso ir lapidando aos poucos isso E isso vai se tornando algo diferente Pronto pessoal, acho que já tô satisfeito aqui com esse resultado Já posso partir então para a finalização né Como é que nós vamos, essa pedra né De forma que ela pareça uma pedra sem ter que usar texturas Beleza pessoal, a cor que nós temos aqui da Cobblestone Ela é cinza né Então vamos ter isso em mente Muito simples né Vamos pegar aqui então a cor cinza Tem então um cinza médio Torcer para que o desenho não esteja vazado Esteja todo fechadinho Beleza, já temos então uma pedra colorida né Que vamos então pessoal, criar uma leia por cima Aquela velha máscara de corte né E eu vou fazer aqui agora É imaginar que a nossa luz tá vindo de cima Então eu vou começar aqui logo fazendo um degradê De baixo pra cima assim ó Diminuir aqui a opacidade Porque tá muito Criar mais uma leia E agora pessoal Nós vamos usar um pincel Aquele meio que Não é bem uma textura que ele tem Mas meio que ele Esse pincel ele tem uma particularidade pessoal É o seguinte Que se eu passo ele uma vez Ele fica numa cor Se eu passo de novo Você pode perceber que aqui no meio Ele tá diferente a cor Tá um pouco mais escuro E assim eu posso ir fazendo A medida que eu vou passando O pincel ele vai ficando um tom A cada vez mais escuro E isso é interessante Porque eu posso começar aqui na parte de baixo Sombrando algumas partes mais ou menos assim Tô deixando aqui a parte de cima mais clara Lembrando que a sombra Tá na parte de baixo né E a luz tá na parte de cima Então a partir desse princípio A gente pode ir sombrando ele sem medo ó E como eu posso passar duas vezes Ou três vezes Eu vou tendo um tom um pouco mais escuro Daquele cinza que eu tô usando Então eu posso tá usando isso Pra criar uns degradês Meio que aleatórios também né Como aqui por exemplo Eu tô fazendo essa parte aqui ó Ela por si só é muito chata Mas se eu passar de novo né Eu já começo a ter uma cor Um pouco mais interessante Entende? Consigo ter uma variação de cores ali Que pode chamar mais atenção E eu tenho que ter cuidado também É com os volumes né Partes que vão gerar sombras Como por exemplo Essa daqui ó É uma parte que vai gerar uma sombra Imaginem que Essa pedra daqui Essa parte né Ela tá fazendo um bico Então ela tá gerando uma sombra né Por cima da outra Então é esse tipo de coisa Que nós temos que ter Você pode tá fazendo isso Da seguinte forma Como a luz tá vindo de cima É Nós podemos pegar umas partes mais sólidas Como por exemplo Essa parte de cima aqui Ela é uma parte que vai receber luz Então Nós podemos então imaginar Que mais ou menos Uma forma aleatória de sombra Podemos marcar ela com o lápis né E podemos pegar o pincel aqui Pra dar uma suavizada no traço Desse jeito E aí nós podemos tá continuando E esse tipo de pincel também Ele aceita muito bem A pressão da mão né O que é muito vantajoso Que você pode ter um controle mais Mais preciso né Daquilo que você tá fazendo Então pessoal Desenhar pedra se torna Um exercício um pouco metódico né Um pouco chato de você tá fazendo Se você não for uma pessoa paciente Dificilmente você vai pegar Pra fazer pedras né Desenhar rochas assim De forma bem aleatória Mas eu recomendo que Que todos treinem Esse tipo de coisa Façam esse exercício né Porque é muito válido pessoal Na moral é muito válido mesmo Ajuda muito Pode não parecer Mas ajuda bastante Ó por exemplo aqui Eu pintei essa parte toda Mas a parte de cima da pedra Ela recebe mais luz Que a parte de trás né Então vale a pena Eu tá passando aqui Pincel por cima né Pra pegar essa cor E um detalhe pessoal Não é porque eu tô fazendo Uma pedra baseada no Minecraft Que você não pode usar Dessa técnica né Pra criar outras pedras né Até pra outros estilos também Eu tô fazendo no Minecraft aqui Porque é uma coisa Que o pessoal me pede muito né Então eu tô usando O nome do Minecraft Pra tentar subir Mais os vídeos né E conseguir um pouco Mais de visualização Tirar o canal Do anonimato né Você pode reparar pessoal Raramente Eu uso a borracha né Resolvi falar sobre isso aí Porque eu comecei a usá-la agora E reparei que Muito dificilmente Eu uso borracha Quando eu faço Esse tipo de desenho Isso por quê? Porque eu quero algo Realmente aleatório Entende? Eu não quero nada Forçado Digamos assim Eu quero algo bem Bem solto mesmo Então eu gosto de criar Deixar a mente né Mais vazia E ir criando essas coisas né Beleza pessoal Olha só Temos aqui então Já uma área definida De luz e sombra Aqui nessas pedras Basicamente formadas né Já temos aqui Um pouco de luz Um pouco de sombra A borracha nós podemos então Reforçar ainda mais né Essa ideia Luz e sombra E com o pincel Podemos estar Redefinindo umas partes Que deveriam estar mais escuras Outras um pouco mais claras É isso pessoal Que faz da volume O seu desenho Entende? Bem por aí mesmo O legal de você usar um pincel Que lhe dê um traço assim É que Além do seu traço Ficar mais aleatório né Você consegue Texturizar né A pedra também De alguma forma Olha só que interessante Que ficou Esse desenho de pedras Pessoal Eu poderia parar Por aqui mesmo Entende? Poderia parar por aqui mesmo E dizer Não Tá bom Não preciso mais Mexer em mais nada Mas ainda pessoal Tem alguns detalhezinhos Que nós podemos fazer Que irá deixar as pedras Um pouco mais interessantes Vamos criar aqui Uma layer por cima Vamos pegar aqui Uma cor um pouco mais escura A gente pode Estar fazendo aqui Algumas rachaduras É bem aleatório mesmo Isso aqui é É algo que você tem Que largar o braço E fazer Entende? Então é legal você tipo Criar algumas Algumas formas assim E meio que Interligá-las né De alguma forma Entende? Não precisa ser muito Muito perfeito Porque daqui a pouco Vocês vão ver o porquê Também não precisam ser muitas Os traços Entende? Tipo Pra cada lado Você faz 3 ou 4 traços Ó E pronto Beleza Depois de você ter rachado Bastante a pedra né Você vai fazer aqui agora Segurar o CTRL E clicar na layer E aí ele vai selecionar A rachadura que nós acabamos de fazer né Eu vou dar apenas Um toque para cima E vou criar uma layer E uma máquina de corte também Agora eu vou pegar O tom mais claro Do cinza base Que eu tenho Vou levar ele mais pra cima E vou clicar aqui No baldinho de tinta Pode ver que ele dê um destaque A mais né Pra essa rachadura O que eu vou fazer aqui agora É unir as duas layers Que eu acabei de fazer Pra ficar uma só E vou diminuir a opacidade Agora deixar ela bem pouquinho mesmo Por isso eu crio Uma textura ainda mais interessante né Pra as pedras E agora Só mais uma layer acima E nós estaremos já finalizando Vou aproveitar aqui A cor mais clara Que eu já estou E vou pegar aqui o pincel Que eu estava usando Pra tá dando um realce Ainda mais Nas partes mais claras Da pedra né Dando um pouco mais de volume né Eu posso criar contra brilhos Por exemplo nessa parte Os brilhos refletidos Na parte de baixo E em algumas pedras Afim de gerar um volume E onde eu achar que está muito exagerado Eu posso usar a borracha né Tirando o excesso A gente pode estar usando aqui O pincel blur né Pra dar uns detalhes ainda mais né Em alguns traços que ficam meio Marcados demais Você pode estar usando o blur Que ele dá uma esfumaçada No traço né Então você pode estar Corrigindo algumas partes né Deixando a pedra talvez um pouco mais lisa Aonde ela está recebendo a luz E assim a pedra vai ficando mais interessante pessoal Agora eu quero um contraste Como nós fizemos antes né Criar uma leia por cima Vamos pegar aqui a cor da base Vamos mudar a leia para multiply Pegar o contraste O degradê E jogar por cima Diminuir aqui um pouco a opacidade Melhor pessoal Vamos fazer diferente Vamos criar uma leia Colocar aqui em multiply Vamos pegar aqui uma cor azulada Ou melhor verde Vamos pegar um verde E vamos criar um degradê aqui de baixo pra cima Vamos diminuir a opacidade Vamos criar uma leia em cima do traço Vamos pegar aqui o cinza bem mais escuro né E vou selecionar aqui Essa parte todinha e pintar Pra deixar o traço um pouco mais suave É... Podemos ir lá embaixo né Criar uma leia em branco E vamos imaginar aqui uma sombra projetada né Vamos fazer aqui a linha do horizonte Criar aqui mais ou menos o que seria A sombra da pedra Entende? Algo mais ou menos assim Vamos pegar aqui aquele verde Criar uma leia aqui por cima Pegar um mais claro Vamos usar aqui o pincel soft Pra gente estar deixando somente essa parte Usar aqui o pincel Pra estar criando umas gramas né Assim Fazer uma leia acima Do nosso traço Pra gente estar fazendo aqui Alguns detalhes de grama Por cima do nosso traço E por cima de toda a pedra né Assim a gente consegue criar um efeito de volume né Como se a grama estivesse por cima realmente da pedra Ó Podemos pegar aqui um tom um pouco mais escuro Apagar aqui um pouco Pra não ficar muito marcado O que você gosta de fazer é selecionar essa parte E vir no traço E deletar o traço Clicar com o delete Que ele vai deletar aquele traço Vamos apagar aqui um pouco essa borda né Pra não ficar muito forte Só pra dar um tchan a mais mesmo Só pra finalizar o desenho E está pronto pessoal Acho que não precisamos fazer mais nada aqui né E está pronto pessoal Nossa pedra Eu fiz até coisa demais aqui Que não era necessário ter feito né O que interessa aqui era só É o desenho da pedra pessoal Só como que você pode estar desenhando né Como que você pode estar finalizando Esse tipo de desenho né Ou posso dizer um tipo de arte Não sei Mas definitivamente é uma natureza morta pessoal Então treine isso Faça pedras Façam objetos mortos né Cadeiras Mesas Objetos né Que você tem Que você vê no seu dia a dia A gente desenhar Tudo isso que você vê Que isso vai fazer você evoluir bastante Como um desenhista E ser cada dia mais completo Beleza É isso aí pessoal Muito obrigado então A todos que assistiram os vídeos até aqui Por favor Não se esqueça de deixar o like no vídeo Pessoal Vamos aumentar aí O feedback deste canal Beleza Eu conto muito com vocês Dependo muito de vocês Pra isso ok E do mais é isso aí Muito obrigado mesmo E nos vemos nos próximos vídeos Falou